Em relação às leis, a liberdade de expressão pelas leis, ela é ampla. Ela só vai parar na medida que o outro se sentir ofendido. É por isso que os crimes contra a honra, eles dependem de representação da pessoa que se sente ofendida. Então é uma ação penal condicionada à representação, ainda com prazo prescricional de seis meses, bem curto pela lei. O que significa isso? Se você se sentir ofendido, você tem que sair correndo e judicializar, porque aquilo, e você vai ter que provar também, não é porque você judicializou que você vai ganhar. E aí a gente vê uma deturpação completa por parte dos ministros. No inquérito das fake news foi gritante, tanto a parte punitiva, quanto a parte executória, porque no caso do Daniel até executaram uma pena, sem nem ter como. E a gente teve um acúmulo de absurdos e agora eles estão respaldando isso no crime de ameaça. O crime de ameaça é um crime subsidiário. Então é muito engraçado, porque para você ameaçar, você tem que ter cometido um outro crime mais grave. Então tudo que se diz ali, você não encontra mais respaldo na lei. E aí a gente fica assim, nós queremos ser corretos, nós queremos obedecer a lei. Ninguém aqui prega ser reacionário. Embora, eu acho que a gente está no limite disso, porque o brasileiro está num círculo vicioso. Ele aponta e fala, olha, a gente quer o impeachment de tal ministro, por tal motivo, e aponta vários motivos na lei. Na lei de impeachment, na Constituição Federal, no controle de constitucionalidade. Às vezes tem leis mesmo civil, penal, todas. Você aponta e aí falam para você, ah, tá bom, você tem que cobrar seu senador. Você cobra, seu senador ouve e aí fica empatado, no caso agora, lá na mesa do Pacheco. Então a gente tem um controle absoluto na mão de poucos e esses poucos estão fazendo com os brasileiros o que querem, mas isso não é de hoje. Sempre foi assim, é nós que não percebíamos. Legenda Adriana Zanotto